Dark Souls 1 foi um jogo épico pessoal, ele mudou completamente os parâmetros do que é um jogo difícil, além de criar uma legião de fãs mundo afora, e agora tem uma nova expansão chegando para ele, mudando completamente o jogo, as mecânicas de combate e criando uma jornada completamente nova, onde o chosen undead abraçou as trevas, roubando a primeira chama e agora resta um novo morto vivo carregar os últimos resquícios da chama, quanto enfrenta um mundo que cada vez mais é transformado pela era da escuridão. E isso meus amigos é Dark Souls Nightfall. E aí pessoal, aqui quem fala é o saturno e antes da gente continuar esse vídeo eu quero lembrar vocês de já chegar a meter aquele soco voador em chamas no like, um chutão inspirar um inscreva-se no like e não esquecer de compartilhar esse vídeo com todo mundo que curte Dark Souls beleza? Ontem eu tava navegando pela internet quando me deparei com essa notícia, falando sobre um novo supermod que estava sendo desenvolvido para o Dark Souls 1, e não é um mod qualquer galera, já que tem o próprio Green Rucky, eu acho que é esse o nome dele, mas eu vou deixar na tela caso eu esteja pronunciando errado, bom ele tá trabalhando nesse mod, e pra quem não sabe, esse foi o outro desenvolvedor que criou um outro mod incrível para o Dark Souls 1, o filhas das cinzas, que muda ele completamente, adicionando muito conteúdo que foi removido do jogo original e alterando completamente a progressão do jogo. O mod era tão bom que não perdi em nada para uma DLC oficial, na verdade é possível considerar ele uma expansão completa do jogo original, e é quase indispensável já que praticamente te permite jogar um jogo novo, mas além dele nós também temos algumas outras pessoas trabalhando nesse projeto, atualmente a equipe é composta por 9 membros, desde animadores, modeladores 3D, artistas 2D, programadores, dublagem e até mesmo roteiristas, praticamente uma equipe completa para formar um jogo indie galera, e nós já temos uma gameplay beta do mod, onde podemos notar diversas coisas que eles pretendem trazer, primeiro a história do mod é totalmente diferente do jogo original, percebemos aqui que vamos começar com outro morto vivo, talvez um novo chosen undead, quem sabe né não, e rapidamente é possível notar como tudo está diferente, por conta do chosen undead original já ter passado por ali, então o chão do asilo já está quebrado, a porta já está aberta, mas a maior mudança com certeza é o fundo, onde agora nós podemos ver ao fundo do asilo a fornalha da primeira chama, e isso já é a primeira grande mudança do mod, pois ao invés de irmos até Firelink, nós pulamos do precipício e caímos logo no final da batalha do chosen undead contra Gwyn, onde podemos ver ele derrotando Gwyn e levando a chama, demonstrando que esse jogo vai narrar os eventos que seguem após o final onde nós abraçamos a escuridão e damos fim a era dos deuses. E logo nesse começo já podemos ver duas novidades do mod, primeiro a esquiva que foi trabalhada e agora deixou de ser um rolamento para se tornar algo parecido com o movimento ninja, o que ficou bem daora na minha opinião, e também uma nova mecânica do jogo bem parecida com o sistema de posturas ou formas, já que ao tocar na humanidade que surge após obter as cinzas da primeira chama, o nosso morto vivo é possuído por ela e ganha um grande bônus no poder geral dele, dessa forma temos ataques mais rápidos, melhores esquivas e só podemos nos curar com um sistema de recuperação de de saúde semelhante ao de blood bone, onde ao tomar dano temos alguns segundos para revidar e recuperar a hp perdida com base no dano que nós causamos. Entretanto, é preciso remover o espírito para que possamos voltar a nossa forma original, o que nos faz perder o poder ofensivo extra, mas permite recuperar a capacidade de usar itens para se curar. Alternar entre esses dois modos leva a quase o mesmo tempo de beber um frasco de estus, o que deixa essa mecânica bem interessante pessoal, principalmente em lutas contra chefes. Como ainda é uma beta, vimos apenas a interação desse espírito com o personagem usando uma arma bem rápida, mas eu acredito que eles podem melhorar bastante essa nova mecânica, com espíritos diferentes que podem ser colecionados ao longo do jogo, cada um deles fornecendo um bônus específico ou quem sabe diversas interações dependendo da arma que você usar, um mago por exemplo poderia ter suas magias fortalecidas, enquanto um guerreiro pesado poderia ter novas técnicas defensivas, algo que na minha opinião é muito promissor. Outra coisa interessante nessa beta é notar como o mundo aos poucos está sendo alterado por conta da falta da primeira chama, onde é possível perceber por exemplo os cavaleiros que protegiam Gwyn sendo transformados em humanidades, e provavelmente esses elementos vão ser expandidos em todo o jogo, o que vai dar um tom de novidade em diversos momentos, além disso a progressão pelo jogo vai ser bem diferente, já que logo de cara caímos na fornalha da primeira chama, que no jogo original é a última área da nossa jornada, e em seguida avançamos em direção às ruínas do demônio, mostrando que talvez a gente siga o caminho contrário aqui. E pessoal, talvez vocês possam achar que a esquiva está muito poderosa, já que eu mesmo achei no começo, por ela ser tão rápida e meio que te deixar imune a danos por muito tempo, isso poderia deixar o jogo muito fácil, principalmente contra os inimigos normais, só que analisando melhor a demo dá pra perceber que podemos ficar tranquilos quanto a isso, já que os inimigos apresentados na beta são bem mais agressivos, mais rápidos e até mesmo tem algumas habilidades diferentes, o que vai tornar as batalhas bem mais complexas. E provavelmente vai ser preciso dominar essas novas mecânicas de transformação se você quiser avançar no jogo, e vemos isso muito bem no boss que foi apresentado nessa demo, onde pelo menos em aparência ele lembra bastante o Tauro Jimmon, só que ele é muito mais rápido e tem diversas habilidades novas como cuspilava na sua direção, ou se encher de fogo ficando muito mais agressivo. E sério, bota agressivo nisso, já que ele mal dá espaço para o jogador revidar ou mesmo se curar, o que mostra como as lutas nesse mod vão ser muito mais ágeis bem no estilo do Dark Souls 3 e Bloodborne. E nessa demo a gente também consegue notar o trabalho incrível que está sendo feito na dublagem, já que em um certo momento encontramos um novo NPC feito totalmente do zero, e ele tem dublagem galera. Não só uma dublagem qualquer, ele tem uma dublagem incrível com uma qualidade de tanto na voz como nos detalhes simplesmente absurda, e todo o jeito que ele fala, a entonação da voz, cara, tudo se encaixa muito bem aqui. E no Twitter foi anunciado que o jogo vai ter um sistema de dia e noite. E pessoal por hoje é isso, eu queria muito apresentar esse mod a vocês e com certeza vou trazer ao canal todas as novidades que surgirem sobre ele. Se gostou do vídeo e quer ajudar o canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos que também curtem o jogo, dessa forma você vai me ajudar muito e o melhor é que não vai te custar nada. Então pessoal, muito obrigado a todos que ainda estão comigo até aqui, afinal, é graças a vocês que o canal vem crescendo dia após dia. De coração mesmo, eu espero que todos vocês fiquem bem e até o próximo vídeo, falou. Tchau, tchau.